Hoje é o nosso primeiro dia aqui em Angola, estamos começando a andar pela cidade, a gente acabou de almoçar. E pra falar a verdade, eu gostei bastante do almoço, eu já estava um pouco enjoado da comida da Tailândia e esse almoço aqui foi bem diferente, curti bastante. E agora a gente está aqui fazendo um primeiro passeio ao redor da cidade. Então a gente veio aqui para um lugar que tem um parque, cujo nome eu não vou lembrar agora, e é perto de uma pagoda chamada Sule Pagoda. Que pagoda? Então, a Paty vai mostrar no vídeo, é uma espécie de um cone de cabeça, é uma espécie de um cone todo dourado, todo cheio de ouro, assim, bonitão. E aqui a gente acabou encontrando esse parque, que é um lugar legal, porque tem o maior gramadão, assim, todo bonito. E a gente encontrou uma sombra, que é muito bem-vinda, e um pouco de vento para dar uma arejada antes da gente continuar andando. Mas a cidade parece um pouquinho caótica, um pouco com o estilo que a gente viu em algumas cidades da Índia, só que bem menos cheia, não tem tanta gente assim, é mais relax para andar, e tem calçada, o que é também uma coisa que a gente estava sentindo falta depois desse período na Tailândia. Então, até o momento, está sendo interessante. Então, a caminhada até aqui foi bem agradável? Não, é um lugar bem simples, na verdade, e não é o lugar, assim, mais agradável do mundo. Tem as calçadas, mas tem vários obstáculos na calçada, há que se lembrar disso. Mas é diferente, é um lugar bem rústico, bem simples, é bem como o que a gente já sabia que ia ser mesmo, porque é um país pobre, e que até pouco tempo atrás era muito fechado, está começando a abrir agora, e é pelo menos oportuno que a gente possa vir aqui agora e conhecer um pouco. Ah, tem uma coisa interessante, a gente passou por uma rua, assim, que olhava a rua de longe, e via uma quantidade enorme de anteninhas, daquelas, assim, tipo Sky, sabe? A gente ficou impressionado com um mar de antenas, e aí a nossa amiga aqui falou que até poucos anos atrás o país era tão fechado, praticamente a TV também era fechada, eu não pude confirmar essa informação ainda, mas talvez isso explique por que que todo mundo tem uma anteninha lá agora, e todo mundo provavelmente quer assistir televisão. Mas isso, anyway, em qualquer lugar do mundo, todo mundo quer assistir televisão de qualquer forma. Então, aqui não é diferente. Então, essa é a língua chamada Burmese, e é um alfabeto bem diferente do usual, um alfabeto todo bonitinho, porque ele é feito com várias coisinhas redondas, e outras que parecem uma espécie de retângulo ou quadrado. E aqui, no meio do alfabeto, a gente encontra naturalmente o Joãozinho. Olha aqui o Joãozinho. Temos aqui uns olhos, com uma carinha. Temos aqui outros sinos. Temos aqui, no meio do alfabeto do alfabeto do alfabeto do alfabeto. Temos aqui, no meio do alfabeto 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 Legenda Adriana Zanotto